A saudade corta meu peito, não tem jeito Entra no meu canto, se espalha no vento Quando o sol brilhar de manhã, pode ter certeza É natural da beleza o amor poder pulsar Cai a chuva forte na varanda, molha a rede E o meu pensamento te chama, te chama Chama da floresta, menina, que eu vou Vou fazendo festa, folia, amor Chora no meu peito, morena, que eu sei Vou te dar um beijo e sentir o seu calor Vou batendo o mato no peito, não tem jeito Sai o mundo afora à procura do tempo Viajante eterno, minha nega, sou sereno Pode pôr pimenta que eu fico no jeito Aprendi que tudo se ajeita no outro tempo Deixa a porta aberta, que eu chego, pensei Chama da floresta, menina, que eu vou Vou fazendo festa, folia, amor Chora no meu peito, morena, que eu sei Vou te dar um beijo e sentir o seu calor E aí Apocalipse Chama da floresta, menina, que eu vou Vou fazendo festa, folia, amor Chora no meu peito, morena, que eu sei Vou te dar um beijo, sentir seu calor Obrigado